Fefe, olha, barulhei do alinho, mó vidão esquece Essas malandra, assanhadinha, que só quebrau, só quebrau, só quebrau, vral, vral Vem pra favela, fica doidinha, então vem sentando aqui Essas malandra, assanhadinha, que só quebrau, só quebrau, só quebrau, vral, vral Vem pra favela, fica doidinha, então vem sentando aqui Vem as novinha, vai Senta no pau, senta no pau, senta no pau, senta aqui, senta no pau Senta no pau, senta no pau, senta no pau, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta no pau Tu já sabe o que eu faço, lá no meu barraco, bota o colchão no chão E te tapa o taco saco, bota o colchão no chão E te tapa o taco saco, bota o colchão no chão E te tapa o taco saco, já sabe o que eu faço, lá no meu barraco, bota o colchão no chão E te tapa o taco saco, bota o colchão no chão E te tapa o taco saco, bota o colchão no chão E te tapa o taco saco Essas malandras, assanhadinhas Que só quer vral, só quer vral, só quer vral, vral, vral Vem pra favela, fica doidinha Então vem sentando aqui Essas malandras, assanhadinhas Que só quer vral, só quer vral, vral, vral Vem pra favela, fica doidinha Então vem sentando aqui Vem as novinha, vai Senta no pau, senta no pau, senta no pau, senta no pau Senta aqui, senta aqui, senta no pau, senta no pau Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta no pau Tu já sabe o que eu faço Lá no meu barraco, bota o colchão no chão E te tapa o taco saco, bota o colchão no chão E te tapa o taco saco, bota o colchão no chão E te tapa o taco saco, já sabe o que eu faço Lá no meu barraco, bota o colchão no chão E te tapa o taco saco, bota o colchão no chão E te tapa o taco saco, bota o colchão no chão E te tapa o taco saco E aí, Jimmy Turbini, tirou onda, hein? Merece camisa dessa, louca Ha, 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 ha